Vocês conseguem ver minha tela, gente? Tranquilo, né? Fala aí, Filipão. Dá, né? Tranquilo, beleza. Então, pessoal, como eu estava dizendo, nessa semana a gente começou a fazer essa prova de aparecida. E como a gente está utilizando agora o Zoom, eu acabei passando um problema que eu esqueci de projetar a tela. Aí ficou uma aula só de podcast. Oi, Mari. Eu sei, a gente fez, a gente fez. Eu sei. É isso, né? Ou não, agora é outra coisa. Não está dando para ouvir. Está tipo como a voz? Está normal? Uai, o que será que foi? Tenta sair e voltar, Omari, para ver o que acontece. Ver se resolve. Eu também vivo passando raiva com esses negócios. Gente, se tiver ruim, vocês me avisam, tá? Beleza? Então, vamos lá. Como eu estava dizendo, pessoal, eu perdi a gravação dessa aqui. Daí eu vou só revisar com vocês rapidinho qual for a hora que a gente marcou, tá? É bom que vocês revisam também, porque a gente teve a sala na terça-feira. Beleza? Então, vamos lá. Vocês lembram que a gente já tinha falado lá da questão da biotecnologia, né? Então, olha só. Biotecnologia é a aplicação do conhecimento da biologia molecular para a elaboração de novas técnicas, materiais e compostos de uso farmacêutico, médico e outros interesses, né? Sobre o assunto, a sinalização é para a vida dele e é para a falsa. Então, assim, pessoal. Lembrar que dentro da engenharia genética, né? Da biotecnologia, vocês têm que estar atentos a alguns termos, que é o seguinte, ó. Existe mutação, tá? Que seria uma mutação controlada, que a gente chama de transgenia, tá? Que no caso seria você pegar um pedaço de material genético de um indivíduo e transplantar em outro, tá bom? Além disso, pessoal, existe, como eu estava falando para vocês na aula de terça-feira, existem várias técnicas de eletoporese, tá? Que servem para a gente conseguir separar moléculas de DNA por meio de seus tamanhos, afinidades, polaridades, ok? E é dessa forma que é feito alguns dos testes de paternidade, alguns dos testes legistas, tá bom? E aqui no item A, ele já fala o seguinte, ó. No contexto da genética molecular, a tradução reversa refere-se à formação de uma sequência de DNA a partir de uma sequência de aminoácidos. Aí é o seguinte, ó, pessoal. O que vocês precisam lembrar, tá? Já eu respondo, Filipão, já eu respondo. O que vocês precisam lembrar que é a base da engenharia genética, pessoal. Qual que é a base da engenharia genética? A síntese proteica, tá? Professor, como assim? Isso, porque olha só. Como é que funciona a síntese proteica, pessoal? A gente vai ter ali um núcleo, tá? Que vai conter um material genético. Desse material genético nuclear, que é um DNA, tá? Ele vai passar por um processo de transcrição fazendo com que esse DNA forme um RNA. Tanto que eu tinha até comentado com vocês o seguinte, o retrovírus, ele faz uma transcriptase reversa, ou seja, ele consegue, por meio de um RNA, formar um DNA. E vocês sabem que o processo de transcrição normal é um DNA formando um RNA, ao contrário, tá? E aí, após essa transcrição, pessoal, o nosso material genético, ele sofre um processo de splicing. O que é o splicing? O splicing vai ser a recombinação dos materiais genéticos mais especificamente dos exons, pois os íntrons, que são os intrometidos, eles vão acabar saindo ali do meio, tá bom? Outro ponto também importante é o seguinte, depois que acontecer esse splicing, sobram só os exons, os íntrons, que são os intrometidos, eles saem, essa fita agora vai ser exportada e ela vai ser lida por um ribossomo, que a gente chama esse processo de tradução. Então, basicamente, qual que é o processo de tradução? Uma fita de RNA, ela vai ser lida por um ribossomo e vai gerar uma proteína, tá? Então, imagina, a fita de RNA vai ser lida por um ribossomo e vai gerar uma proteína. Sempre assim, tá? Agora, se você faz uma transcrição reversa, você não tá fazendo o RNA virar DNA, então, uma tradução reversa, você faz um aminoácido formar, ou uma proteína formar um material genético. Então, é um processo contrário, beleza? Outra coisa também, né, que o Filipe Ponto já tava falando em relação à biorregulação, tá? O que seria uma biorregulação? Pessoal, em vez de eu fazer, por exemplo, a soja, a soja, ela não consegue aguentar, por exemplo, alguns tipos de pestes. Dessa forma, a gente tem que fazer um processo de flangenia no qual a gente vai colocar naquela soja, no material genético dessa soja, uma informação que consiga ser resistente àquela praga em si, tá? Quando a gente utiliza uma biorremediação, a gente faz um processo de controle parecido, tá? Porém, utilizando agentes biológicos, tá? Então, olha só. É muito comum a gente fazer o seguinte, ó. Por exemplo, no solo do cerrado, né? Eu já tinha falado isso com vocês antes. Ele fica ácido, né, devido ao alumínio em excesso, que tem no sol. Então, ele vai acabar aquecendo, e aí, existem os processos tanto artificiais quanto naturais para consertar esse meio, tá? Então, por exemplo, eu posso fazer uma biorregulação, uma biomediação de solo, uma biomediação de uma fauna, de uma flora, utilizando vida, tá? Então, é meio que eu vou interferir nesses processos aí, tá? Só que, utilizando, em vez de utilizar uma transgenia, um laboratório em si, eu vou usar um fungo, eu vou usar uma bactéria, entendeu? Eu vou usar até uma praga também para conseguir adquirir isso. E aí, neste caso, né, a biorregulação, ela não chega a ser classificada como uma mutação genética, né? Ela seria ali, mais ou menos, no nível de seleção, né, artificial, porque o homem, ele intervém em cima disso, né? Lembrando que a biorremediação, o homem tem um dedinho no homem, tá? Beleza? É uma biotecnologia, querendo ou não, porque esse conhecimento, e aí a gente chama isso aí, Felipe, de biotecnologia verde, tá? Porque esse é um conhecimento, cara, que é uma tecnologia. Até, por exemplo, técnica de plantação é tecnologia, tá? Se a gente consegue plantar de uma forma que renda mais, a água renda mais ali, a questão do crescimento das plantas, energia é biotecnologia, tá bom? Aí na primeira bíblia ele já fala assim, no contexto de genética molecular, a tradução reversa refere-se à formação de uma sequência de DNA a partir de uma sequência de aminoácidos. Verdadeiro. Tá? É justamente isso. Então, se a tradução é um RNA que vira o aminoácido, então uma tradução reversa vai ser o contrário, vai ser um aminoácido que vira um RNA, um material genético, ou um DNA, no caso, né? Beleza? Então, certinho. Na B, ele pergunta o seguinte, o DNA fingerprint é seguramente a impressão digital genética de um indivíduo, segundo um teste de desenvolvimento e avaliação de laboratórios específicos, cujo resultado se traduz num padrão de bandas, que dá a identidade individual de forma segura. Pessoal, naquelas provas de vestibular, principalmente ENEM ali, a gente sempre vê aquelas bandas ali de teste paternidade, né? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Então, pra que técnica é essa de fingerprint, tá? Então, assim, vocês sabem que cada indivíduo, né, ele vai ter em seu DNA, tá? Uma espécie de código, né, que cada um tem o seu. Beleza? Lembrar que essa impressão, pessoal, ela acontece de forma embriológica, né, devido à água da placenta ali da nossa mãe, né? Enfim, quem nunca viu no Ciaçai da Vida, em algum seriado desses aí, que o pessoal vem com aquela fitinha adesiva, ou com o pó da maquiagem, né, pra conseguir extrair ali a digital de alguém, né? E aí, dessa digital, a gente não consegue cruzar com o banco de dados pra conseguir encontrar quem é essa pessoa. É basicamente essa mesma tecnologia, tá? Então, seria basicamente aquela catraca da academia, né, que hoje em dia não existe mais, né, a gente ficar enchendo o dedo nas coisas pra entrar. Mas vocês sabem como é que era, né? Você coloca ali no dedo e ele identifica que é você justamente porque aquele computador consegue ler que aquela impressão digital é só sua, tá? Outra forma também que a gente pode ter de conseguir cruzar dados, pessoal, é naqueles famosos testes de paternidade, tá? E aí, no teste de paternidade, a gente consegue criar bandas aqui, ó, por meio de padrões moleculares, beleza, pessoal? Então, teste de DNA, por exemplo, a gente utiliza dessa tecnologia para cruzar padrões de DNA do pai e da mãe para ver se bate com o padrão do filho, tá? Então, aqui já são padrões genéticos. Então, na questão, quando a Ana chega pra gente, pergunta o seguinte, ó. DNA fingerprint é seguramente a impressão digital genética de um indivíduo, sendo um teste desenvolvido e avaliado em laboratórios específicos, cujo resultado se traduz num padrão de bandas, né, que é a identidade visual. Exatamente, pessoal. O padrão de identificação é um padrão por meio de bandas, tá? Só que a diferença é que eles vão cruzar esses dados de informações por meio de um programa, tá? Agora a diferença é essa, mas aqui tá certinho. Na C, ó, a transferência de ácido nucleico em membranas é amplamente utilizada na tecnologia de DNA recombinante. Nessa técnica, né, geralmente se hibridiza o RNA ligado ao filtro de uma sonda de DNA. Então, assim, pessoal, o que acontece geralmente, tá? Quando a gente tem a transferência do ácido nucleico em membranas, é amplamente utilizada na tecnologia de DNA recombinante, né, na verdade, pessoal, o que acontece? Depois que esse aminoácido já tá feito, tá? Ou, perdão, aqui tá com o ácido nucleico, né? Esse ácido nucleico aqui depois de já montado ali a um molécula de DNA, tá? Você vê se o ácido nucleico em membranas é amplamente utilizado. Tá, vamos lá. Primeiramente, pessoal, quem vai estar sendo transportado nas membranas não é o ácido nucleico, tá? São aminoácidos, né, derivados de proteínas ou até lipídios que vão ser formados, tá? O que é que eu quero que vocês lembrem como é que funciona lá dentro do núcleo? Olha a síntese proteica, pessoal. Já vou até discutir na síntese proteica agora. Cadê? Dentro da síntese proteica, o que vocês têm que lembrar? Depois que a gente fez ali a tradução, a gente conseguiu extrair nossa proteína, o que é que vai acontecer? Essa proteína, ela vai ser armazenada no complexo de Gold e aí ela vai ser exportada pra fora da célula ou ela vai ser utilizada dentro da célula mesmo, tá? Então, olha só. Aconteceu a síntese proteica, quem é transportado por vesículas são proteínas, né, que são aminoácidos, oripídeos, que são formados lá no retículo pasmático liso e as proteínas no rugoso, né? Então, pessoal, o primeiro ponto é esse. Segundo ponto, esse material genético não sai do núcleo, tá? Exceto quando ele está em processo de divisão, porque o núcleo não existe na hora da divisão, tá? Então, não há transporte de material genético por meio de membrana, tá? Na verdade, como é que a gente faz pra conseguir, por exemplo, pegar um pedaço de material genético de um ser vivo que é resistente e colocar aí outro ser que não é resistente? A gente faz isso por meio do seguinte, por meio de enzimas e ácidos nucleicos específicos dentro daquela situação, além de aminoácidos, tá? Então, pessoal, basicamente acontece assim, ó. A gente pega uma amostra de cultura, é tipo um negócio desse aqui, ó. Deixa eu mostrar pra cima. Ó, vocês pegam esse aqui, ó. Se vocês estão vendo. Aí, se a gente faz uma cultura aqui dentro, né? Então, sei lá, eu quero observar um... Eu quero fazer um... Uma semente de transgênica resistente a uma praga X, né? Então, eu vou pegar uma bactéria que eu sei que é resistente a isso, tá? Vou criar uma cultura dessa bactéria aqui e aí eu vou começar a colocar, pessoal, aqui suplementos de material genético, aminoácidos e enzimas específicas. Essas enzimas, elas vão cortar o material genético e colar nos locais específicos ali aonde esse material genético ele deveria estar, essa informação de resistência. Então, é basicamente isso, pessoal. A gente joga tudo aqui no caldeirão e espera acontecer a mágica. Obviamente, a gente faz isso com várias amostras até uma amostra dar certo. Entendeu? Então, não é tão simples assim. Então, são vários frasquinhos desse aqui. Você vai fazendo várias culturas, tá? E aí, nessas você vai vendo. Num potinho desse, pessoal, também, que Alexander Fleming envolveu, conseguiu inventar ali o antibiótico, se não querer, querendo, né? Desde então, a C que tá falsa, muito bem. Na AD, ó, as enzimas de restrição chamadas também de endonucleados atuam no interior das moléculas de DNA. São enzimas que cortam a molécula de DNA por meio de reconhecimento de sequências nucleotílicas específicas, cortando os fragmentos de DNA sempre em tamanhos iguais. O negócio aqui é sempre em tamanhos iguais, tá? Porque esses cortes, como eles são em sítios específicos, eles não são iguais. Tá doido? Imagina o nosso corpo ter essa mão toda, né? De conseguir cortar igualzinho assim, né? Então, olha só. Nem a gente, com a tesoura, um papel na mão consegue cortar igual, né? Imagina o nosso próprio corpo. Então, assim, pessoal, claramente, esses pedaços de fita de material genético, eles têm tamanhos diferentes, tá? A gente consegue observar até aqui, ó. Quando a gente desenha o processo de splicing, a gente consegue ver isso, ó. Que os segmentos de intro e exo, eles têm tamanhos completamente diferentes, tá? Uns são maiores, outros menores. Isso é comum, tá? Então, aqui, claramente, eles sempre têm tamanhos iguais, não. Ok? Então, aqui, essa questão é só pra gente revisar mesmo, né? A 26 e a 27 também. A 28 a gente não fez ainda, não. Aí eu vou dar uma aula sobre ainda, né? Então, pra revisar agora aqui sobre o sarampo, deixa eu só ver se sobrou algum dúvida aqui. Galera, dessa questão tranquila, né? Que a gente resolveu ter esse e tal. Deu pra recordar assim, né? Tá bom. Aí, vamos lá. Sobre o sarampo, né, pessoal? E as infecções da infância. O sarampo é transmitido por via aérea em praticamente a totalidade dos casos. A infecção ocorre a partir da inalação de gotículas contendo bacias e os peritos pela tosse fala o espirro do doente. Pessoal, é o seguinte, tá? Gotículas, um pequeno bacilos. Tornou isso aqui. Bacilo. Tá? Esperitos pela tosse fala o espirro, tá? Pessoal, vamos lá. Sarampo! Vocês lembram que eu mandei até no grupo lá. Vocês viram, pessoal, o macete que eu mandei no grupo pra vocês? de doenças? Posso, Ellen? Vou voltar na C ali. Vocês viram, pessoal, o que eu mandei no grupo lá, o macetezinho? Viram, né? Aquilo aí, pessoal, ajuda bastante, tá? Se vocês quiserem pegar cada doença daquela e dar uma revisada em cima, eu recomendo bastante, viu? Aqui na 26A, era só isso, tá? Tem que saber, pessoal, que sarampo, rubeula e catapora, que é a varicela, tá? Essas três têm vacina e essas três são doenças viradas. virais, tá? Não é bacilo, bacilo é bactéria, tá, pessoal? Viral. Ok? Muito bom. Aí por isso que tá falso, tá? Eu vou voltar na C ali pra você, ó. Na C, Ellen, é o seguinte, ó. A transferência de ácido nucleico em membranas é amplamente utilizada na tecnologia do DNA recombinante. Essa tecnologia geralmente é cibridiza, o RNA ligado ao filtro como a sonda de DNA. É porque, na verdade, a gente não faz transferência de ácido nucleico no meio de membrana, né? Quem é transportado em membrana é aminoácido. Beleza? ácido nucleico é transportado no núcleo. Na carioteca, tá? Carioteca. Beleza? Vamos pra B aqui, ó. O vírus do sarampo é um RNA vírus que pertence à família paramixovírus, né? O vírus do sarampo é composto por uma porção interna, o núcleo capsídeo, contendo um único genoma de RNA que não é infectante sozinho, envolvido por uma camada externa de material líquido glicoproteca, tá? Então, assim, pessoal, perfeito, tá? Isso aqui é a definição do sarampo, do vírus do sarampo, tá? Então, se vocês forem pegar uma imagem aqui, ó, recomendo vocês sempre estudarem por imagens, viu, pessoal? Então, tipo assim, se vocês não sabem o que é um negócio, Google imagens é a melhor coisa que tem, tá? Então, tá com dúvida, eu jogo no Google Images. E aí, pessoal, é o seguinte, ó, o que ele tá falando sobre o vírus do sarampo, tá? Aqui tá certinho, pessoal. O vírus do sarampo, ele é um vírus de RNA, tá? Ele é um vírus de RNA, ele vai ter um núcleo capsídeo, tá? Assim como qualquer outro vírus, beleza? Todo vírus tem essa parte do capsídeo de material genético, ok? Vírus, pessoal, não tem metabolismo próprio, isso é nenhum, tá? Então, nenhum vírus tem metabolismo próprio, tá bom? E aí, dessa forma, eles precisam utilizar de metabolismo de T6, ok? Então, tá aqui, ó, o vírus do sarampo, tá? É um vírus de RNA, é um vírus que ele vai ter, além daqui da matriz proteica, que é o capsídeo, tá? Ele vai ter também algumas estruturas aqui, ó, de glicoproteínas, tá? E colesterol aqui na membrana do vírus. Pra quem serve, pessoal, essas glicoproteínas que ficam aqui na membrana? Tá? Serve pro vírus conseguir se comunicar com a célula e infectar a célula, tá? É pra isso que serve, ok? Aqui, ó. Isso aqui é um corte histológico, sarampo, ó. Ó. Interessante a reação inflamatória que ele causa, né? Vou acertar o colega aqui. Aqui, ó. Isso aqui é a reação inflamatória do sarampo, que legal. E aí, pessoal? Vou mostrar um negócio E aí, pessoal? Vou mostrar um negócio pra vocês aqui. E aí, pessoal? Lembrar, pessoal, que o sarampo, ele é transmitido por meio da respiração, ok? Assim como a varicela e assim como a rubéola, tá? Então, contato por meio de gotículas, espirro, tá? Tudo isso aí pode causar infecção. Principalmente na infância, né, pessoal? Principalmente na infância. Vocês tiveram, pessoal, alguma dessas doenças? Catapora, sarampo, cachumba? Alguma dessas aí vocês tiveram criança? Tiveram, né? Eu também. Eu tava conversando disso hoje, vocês acreditam? Fui almocei, né? Minha mãe fez uma galinhada, fui lá almoçar com ela, muito mais. Ela tava conversando sobre isso, né? que eu tinha ficado com catapora, mas meu irmão não ficou, velho. É engraçado, né? Na época, assim, a gente dormia no mesmo quarto. Não pegou, não pegou e eu não pegou. Mas é muito comum, pessoal, assim, se uma criança pegou catapora, deixa longe das outras porque ela vai contaminar. Catapora, né? Em geral, é mais catapora, né? Sarampo é difícil. Sarampo foi voltar por agora, pessoal. O pessoal não tomou vacina mais. Tá? E aí, justamente, pessoal, quando que começa a tomar essas vacinas, tá? É quando começa a idade de creche. A gente toma, você bota a criança pra tomar, tá? Quando ela vai começar a frequentar creche, ela já tem que tomar a tríade ou a pêntade, a tétrade, né? Ou a vacina com as três ou a vacina com as quatro. Tá? Aí vai privilegiar sarampo, rubela, cachumba e catapora. Entendeu? Todas virais, pessoal. E era só. Perfeito. Verdadeiro. Na C, ó, apesar do sarampo ser uma doença comum, ela pode trazer algumas complicações. Como? As bolhas podem causar infecção secundária. E lembrar, pessoal, que essas bolhas, né, vocês são, em todos os futuros médicos, a gente vai falar bolhas de um jeito bonito. Tá? A gente vai falar que são manifestações exantemáticas, tá? Essas doenças de pele, pessoal, que causam as bolinhas aí, são doenças exantemáticas, tá? Tá? Beleza? Que vai causar essas feridinhas aqui. Deixa eu mostrar para você. Então, aqui, ó, o exantema do sarampo, olha só. Ele forma várias feridinhas mácula papulares, tá? Ou seja, elas são planas e algumas são avantajadas. Mácula, pessoal, é uma mancha que é plana. Pápula é uma mancha que parece um morrinho, assim. Então, a mácula é reta, a pápula... Vou mostrar para vocês aqui. Mácula, pápula... Aí tem uma fístula, uma pústula... São vários níveis ali, né? Aqui, ó, para vocês entenderem melhor. Mácula, pessoal, é reta. Pápula é tipo quando pica a muriçoca, não tem quando a gente toma picada de formiga, muriçoca... Aquilo é uma pápula, tá? A gente pode formar um nódulo, já um nódulo já é maior, certo? A placa, ela já é... Ela é avantajada, mas ela não é redondinha, bonitinha. A gente pode ter vesícula, a gente pode ter uma bolha, né? A bolha, quem nunca, né? Jogando bola descalço na rua ali, teve bolha no pé no pontão. Isso enrolava bastante comigo. Úlcera, já é o contrário, pessoal. Úlcera é quando faz um buraco, entendeu? Então, esse tipo de linguagem aqui tem que estar mais finalizado. Papila, tá? Você pode, por exemplo, ter um condiloma acuminado ali na região do colo, região da vulva, e aí a gente pode ter uma papila, por exemplo. Verruga, já é diferente de papila, porque papila tem vários dedinhos. Verruga é como se fosse vários pontinhos, assim. Mas aqui, para as manifestações exontemáticas que caem bastante na unirve, é bom só saber que é a diferença de mácula e pápula, tá? Saber, por exemplo, que uma pústula, pústula é espinha, por exemplo, entendeu? pústula tem pus, ok? Uma bolha, ela vai ter um líquido, tá? Interessante isso aí. Então, aqui, apesar de ser uma doença comum, ela pode ser também trazendo algumas complicações com as bolhas, que são as manifestações exontemáticas, que podem causar infecção secundária, tá? Encefalite. Encefalite, pessoal, é uma doença que é pouco falada, mas ela também é viral, viu? Não esqueci disso aí. Por ser uma das complicações graves, mas é rara. Pneumonia, miocardite, artrite transitória, são outras possíveis complicações. Pessoal, aqui estava bom, ó. Pneumonia dá, artrite, né? Dá muita dor em articulação, realmente, nesse paciente. O problema é esse aqui, é o miocardite, tá? Não sei se vocês lembram, pessoal, a UNIRV, ela adora cobrar doença cardiovascular, tá? Inclusive, a gente deu até uma aula falando sobre tifo, febre maculosa, tá? Que são as principais doenças relacionadas a manifestações linfáticas e cardiovasculares, tá? Então, assim, rubela, sarampo, varicela, isso não tem manifestação de complicação cardíaca. Mas vai ter complicação pulmonar, com certeza, viu? O que está fácil. Pneumonia vai dar, com certeza, tá? Na D, ó, a vacina contra o sarampo é constituída por um vírus vivo atenuado. Claro, toda vacina é isso, né? A gente vai retirar o material genético dele e deixar só o capsídeo, né? Preparado em uma cultura celular, essa imunização ativa está disponível em formulações combinadas com a tríplice viral ou treta viral. E é justamente o que eu falei pra vocês agora, né, pessoal? Pô, sem tirar nem pôr, mas assim, ó, quando chega ali, mais ou menos, na época da creche, é isso que eu tô falando de vocês. Toma a tríplice e só a tetra viral, tá? E aí, no caso, seria isso, pessoal. Essas que eu falei, ó, rubel, sarampo, cachumba e catacora, tá? São as quatro ali da tetra, beleza? Beleza? show de bola? E se vocês vão ver, a gente sempre, sempre vou perguntar pra vocês esse tipo de coisa aí, que horas é, quando é pra vacinar o quê, quando, por quê, vacinação, assim, ainda mais nessa formação médica que a gente tem mesmo. Não sei se vocês sabem, pessoal, a formação da medicina não mudou no Brasil há um tempo já. Desde mais ou menos ali 2013, aqui no Brasil, a gente começou a ter um curso de medicina um pouco mais humanizado, né? Antigamente, tinha muita matéria que não existia na faculdade que hoje em dia todo mundo é formado com ela. Que é uma matéria de humanas que vocês vão ter do primeiro ao oitavo semestre, né? Aí, cada estado tem um nome, né? Tem um lugar que chama de ESC, tem um lugar que chama de IC, tem um lugar que chama de PISC, tem um lugar que chama de MISC. Na UNIR, eu não lembro como é que era, acho que é... IESC, MISC, se alguém lembrar aí, vai ver no tal. Enfim, vocês vão ter essa parte mais um ano da medicina durante toda a formação. Isso é mais pra caramba. E aí, essa parte de posto, de médico da família, essa parte de caderno da criança, caderno de vacinação, ainda mais agora em época de vacino da gripe, vacino de covid, o pessoal pergunta mesmo. E vamos lá, pra 27, né? Pra 27, pessoal, lembrar da questão do sistema tergumentar, né, pessoal? Vocês sabem que a gente pode dividir o sistema tergumentar em duas etapas ou até três, né? se você for considerar um hipoderme, né? Mas basicamente a gente tem a derme e a epiderme, certo? Qual que é a diferença? A nossa epiderme, ela vai ter ali, ó, uma camada que é avascular, tá? Ela vai ser uma camada meio que de pele morta. E aí a derme vai ser uma camada mais vascularizada, ok? E aí, algumas literaturas a gente pode cobrar até também uma terceira camada que seria a hipoderme, que é onde fica até o sistema de curso, beleza? Então vai lembrar aqui, a gente tem um sistema de curso, que é a hipoderme, acima dele vem a derme, acima disso vem a epiderme, tá? E aí o que vocês têm que lembrar? Pessoal, qual é a ordemzinha? Vamos lá. Camadas da epiderme. Tá? Ah, o NIRV adora isso aqui. Tá? Então só pra vocês lembrarem, tá? Saindo da derme, chegando na epiderme, a gente vai ter a camada basal, da basal a camada espinhosa, da espinhosa a granulosa, da granulosa a córnea, tá? E aí, ou extrato córnea, e aí existe até entre a córnea e a granulosa, a gente tem ali, por exemplo, o extrato lúcido, tá? Que é bem isso mesmo, ok? Então lembra ali, basal ou germinativo, aí espinhoso, granuloso, lúcido e córnea. São cinco pedaços ali dentro da nossa histologia da epiderme, tá? Então lembra, basal ou germinativo, espinhoso, granuloso, lúcido e córnea. Tá? São cinco etapas. Já as camadas da derme, e aí vale lembrar que a derme, pessoal, além de ter toda a vascularização, os folículos, tá? A gente também vai ter vários tipos de corpúsculos, né? Já já mostro pra vocês aqui. Ok? Então assim, da derme em si, aqui ó, beleza. Aqui vocês conseguem ver bem tranquilinho, tá vendo? Aqui ó, extrato basal, espinhoso, grânuloso, lúcido e córnea, isso aqui tudo é epiderme. Da epiderme pra baixo, a gente vai ter a derme e a hipoderme. Aqui na derme, pessoal, a gente consegue ver também, ó, todo o sistema linfático, os linfócitos, mastócitos, monócito, célula naturalquila, célula delirítica, tá? Porém, isso na derme, né? Agora, linfócito e células de Langerhans, elas conseguem chegar à epiderme, tá? Então, caso em alguma questão pergunte pra vocês, ah, tem como linfócito estar na epiderme? Tem, tá? Mas aí devido à vascularização, a maioria das células ficam só na derme mesmo, ok? Outro ponto também que é importante é o seguinte, tá? Nessa região onde a gente tem aqui, tanto o extrato córnea quanto o extrato lúcido, a gente é cheia de caratina, já ouviu falar que a nossa pele tem caratina e tal, né? Esse é o extrato córnea e o extrato lúcido, ok? E aí, pessoal, lembrar que a gente vai ter os corpúsculos da pele, tá? No caso, a gente vai ter aqui, pessoal, terminações nervosas, tá? Que vão causar ali a sensação de dor, a gente vai ter alguns corpúsculos de Walter Facine, que vão identificar a pressão, a gente tem os corpúsculos de Meissner, que tem relação com o tato, tem os corpúsculos de Krause, que tá relacionado ao frio, os corpúsculos de Rufini, relacionado ao calor. Então, sensação de frio e calor, sensação, pessoal, de tato, sensação de pressão, de dor, tudo isso são receptores que a gente vai ter aqui na nossa pele, tá? Capazes de identificar esses sinais aí. Ok? Então, aqui, na Epidev pode-se distinguir quatro ou cinco camadas do epitélio certificado, pavimento todo queratinizado, exatamente. Então, pessoal, lembrar, pele é um extrato pavimentado, são várias camadas, ele é estratificado, tá? E aí é queratinizado. Vocês sabem que ele tem queratina em cima, ali no extrato córneo, no extrato úsculo, né? A camada basal, que contém salastronco, muito bem, melanócitos, perfeito. Então, a coloração da pele, ela vai vir ali na parte basal, tá? Parte 3, tem células tronco, melanosa, ok? A camada espinhosa, que tem um nome que pode possuir queratinócitos, com muitos formafilamentos. A camada granulosa, que possui grânulos, queratina e alina. E a camada lúrcea, a camada córnea, onde as células são mortas. Perfeito, pessoal, perfeito. Essa parte das células mortas é a parte queratinizada, tá? Então, aqui tá verdadeiro, muito bom. Na B, a derme é subdividida em derme reticular, que corresponde à região mais próxima da epiderme, e é construída por um tecido conjuntivo frouxo. A derme papilar, a maior parte da derme do tecido conjuntivo não denso, não modelado, os feixes de fibras colágenas em diferentes direções resistem à tração e, consequentemente, dão firmeza à pele. Pessoal, a pele, ela vai ficar toda aderida por um sistema de cadeirinhas e integrinas, tá? Então, cadeirinhas e integrinas vão fazer com que as células da nossa pele elas consigam ficar presas uns na outra, tá? Aqui ele fala o seguinte, ó, ele fala que ela vai se subdividir em zona reticular, tá? E zona de tecido conjuntivo frouxo. Pessoal, a Unívia, ela adora fazer esse tipo de coisa, que é o quê? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. vou mostrar pra vocês aqui, ó. E aí, pessoal, a pele em si, ela vai ter a derme, né? Que fica abaixo da epiderme, ela vai ter as suas zonas também, tá? Então, assim, ela vai ter tanto a sua zona que é papilar, por que papilar? Porque ela forma como se fossem os dedos, tá vendo? Dá um zão pra vocês verem. É papilar porque forma como se fossem os dedos aqui, ó. Essa zona que é papilar, pessoal, ela é mais próxima à zona basal da epiderme, tá vendo? Aqui já é epiderme, então essa camada papilar já é mais próxima da epiderme. Já a camada reticulada, ela é cheia de fibra aqui, ó, e fica mais pra baixo, mais hipodérmica, tá bom? Aqui na questão de meio que troca isso, ó. A derme é subdividida em derme reticular, que corresponde à região mais próxima da epiderme. Não. Qual que é a derme mais próxima da epiderme, pessoal? É a papilar. Tá? Então, ó, camada reticular, camada papilar. Aí depois da papilar, entra no epiderme. Aí vem basal, entendeu? Aí vai. Onde faço? Bem comum a unir fazer isso, pessoal, trocar assim, ó. Se ele colocasse aqui, ó, a derme papilar corresponde à região mais próxima da epiderme, aí teria tudo certo, aí só trocava pro outro. Nascer. A hipoderme, que fica abaixo da derme, é a camada da pele com interações mais eficientes com a derme. Conectada aos demais tecidos subjacentes, é nessa camada que estão os receptores de tato que captam a vibração, a pressão forte, além das células do tecido adiposo ali. Então, essa 27, pessoal, ela é falsa no seguinte sentido. Não é na hipoderme que a gente vai ter essas células, né? Até mostrei um desenho pra vocês. Vai ser na derme, tá? Então, essas células, todas essas células de defesa em sua grande maioria, elas vão falar na derme, tá? Já está comentado com vocês ali. E aí, na dê, ó, toda a superfície da pele tem receptores sensitivos que não, ou que são as terminações nervosas livres. As terminações nervosas do folículo puloso, os corpusculos de Ruffini, os corpusculos de Bater, Pacini, disclos de Merkel, corpusculos de Mesmer e corpusculos de Krauss. Exatamente, pessoal. Então, todas as perfícies da pele vão ter esses receptores sensitivos e as terminações nervosas, ok? Muito bom. Do sistema tergumentar, pessoal, deu pra dar uma revisadinha? Deixa eu ver aqui, ó. Isso, quando é picado por cobra, é um soro antiofídico. Tá? A vacinação do BCG protege contra a doença mesmo. Imunização passiva quando é pegar a doença. Tá, vamos lá, vamos lá. Vocês querem revisar a imunização? Vamos revisar aqui, ó. Vamos lá. Então, assim, pessoal, da imunização, vocês já estavam até falando no chat, né? A imunização, ela pode ser ativa ou ela pode ser passiva. Então, vamos revisar isso, tá? Vou começar por cima do tempo. Tá, assim, ó. Pronto, vamos lá. Então, pessoal, imunização ativa, tá? É quando a gente vai ter o seguinte, ó. Você vai provocar o seu corpo a ele conseguir fabricar esses anticorpos. Então, imunização ativa seria você, por exemplo, de forma natural, você poderia pegar uma doença, criar um anticorpo pra ela e aí você imunizou de forma ativa. Vou dar um exemplo. A gente tava falando agora de catapora, não tava? De varicela, né? E aí, na varicela, pessoal, só existia um código genético que codifica a doença nos seres humanos. Então, assim, como a varicela só tem um código genético pra isso, se você pega a catapora uma vez, já era, você já tá imune a isso. Por quê? Você teve uma imunização ativa natural. Entendeu? Agora, por exemplo, nesse período agora de covid, tá tendo a vacinação aí do covid, da gripe, tal, você tem... A vacinação em si, tá? Lembrando que a vacina, pessoal, vai ser um capicídio sem o material genético, ou seja, um vírus enfraquecido, que o pessoal fala, né? No qual ele vai ser injetado no sistema sanguíneo da pessoa, forçando essa pessoa a realizar o processo de imunização ativa também, de forma artificial, tá? Além disso, pessoal, de maneira natural, o nosso corpo, ele já fabrica vários tipos de anticorpos, e aí, isso dependendo do tipo de necessidade, já é imunização ativa. Já a passiva, pessoal, é quando a gente recebe esses compostos já prontos, tá? Na ativa, a gente tem que produzir, na passiva, a gente recebe pronto. E aí, vem aquela questão de vacina e soro, tá? Por exemplo, vocês estavam até falando agora do soro da cobra, né? Soro da cobra, pessoal, tem um nome bonito, é soro antiofídico. Por quê, pessoal? Vocês lembram que a gente estuda lá no reino dos cordados, né? A gente vai ver peixe, ver anfíbio, ver réptil, né? Águia e monífero, né? Dentro disso, dentro de réptil, a gente vê três tipos, né? Existem os ofídios, que são as serpentes, as cobras. Existem os quilópodes, que são as tartarugas. E existem os crocodilianos, né? Que são os jacarés, né? Cropodídeos, tá? Alguns lagartistas ali. E aí, no caso, o fídeo é cobra, tá? Lá no... Quem é fã de Harry Potter também, vai lembrar aí que tem o... Harry, ele sabe falar a liga das cobras, né? Aí eles falam que ele é um fídeo glóta lá. Né? Tem isso aí também. Então, assim... É... Soro é um anticorpo pronto. Vacina vai te estimular a produzir. Então, se você tomou picado de cobra, aquele veneno da cobra, pessoal, ele coagula o seu sangue muito rápido. Então, pra não coagular e você morrer com isso, você tem que injetar um soro antiofídico pra melhorar. O mesmo acontece com aranha, com escorpião, né? Que aí, no caso, seriam os soros anticrotálicos, né? Antiraclídeo, anticrotálico. Beleza? Aí, crotá-los, né? É um tipo de... Você tem que saber, né? Vocês vão ver isso dentro da parte de... de parasito, né? Identificar aranha, identificar cobra, tá? E aí, são poucas, pessoal. Por exemplo, aranha aqui no Brasil existe só a viúva negra, a marrom e a armadeira que vai causar algum problema pra vocês, tá? De cobra também são poucas, são poucas, né? É o acrotá-los, a brotox e a outra eu não consigo lembrar. Mas dá pra identificar, sim. Inclusive, tem até um estágio que tem como vocês fazerem durante o internato, só que paga bem mal, assim. Que é vocês ficarem lá, tipo, no Ibama, identificando cobra. Identifica cobra, identifica aranha. Ganha, tipo, 600 pontos. Mas é massa ficar lá olhando as aranhas. Aí, aí, no caso, o escorpião, pessoal, tá dando muito... Aquele no DF também tá dando muito escorpião, tá? Ainda mais agora em período de pandemia que a gente deixa o sapato fora de casa, tá? Então, vocês tomam cuidado aí quando for colocar o sapato de volta pra sair na rua e tal, alguma coisa assim, olhar se não tem escorpião dentro, tá biricoso pra caramba isso aí, viu? E aí, lembrar que o principal escorpião... Oi? Sobre o soro de cobra, tipo, é um geral pra todos ou tem um específico pra cada... São específicos. Aí, esse que é o papel, pô. Geralmente, o que acontece? Se dá o geral, mas existe o específico, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Pra eu trago. É que nem eu te falei, porque, assim, são... São só três cobras que causam aqui, né? No caso, é a Crotalus, a Brotops e a outra não consigo lembrar, entendeu? O nome científico. E das aranhas é a Marrom, a Armadeira e a Vilva Negra. Entendeu? Geralmente, o que acontece? Se dá um soro geral, tá? Mas o ideal, e acontece mais do que você imagina, é a pessoa chegar no hospital ou no posto com a cobra, pô. Isso acontece. Eu já vi acontecer. Já rolou comigo. A pessoa vem com a cobra. Ela falava assim, ó, fui picado pela cobra. A cobra é essa aqui. Entendeu? E aí, justamente, o papel de vocês, como os médicos, é identificar se a cobra é venenosa ou não é. Mais na dúvida do um soro, né? Beleza? O mesmo pra aranha, o mesmo pra escorpião. Então, então, vou mostrar pra vocês aqui. Tem a Crotalus, né? Que o pessoal chama de Cascavel. Tem a Brotops. Tem a Brotops. Que é a famosa jararaca, né? É, ó. Professor, é a mesma coisa. Tem também a Titius amarelus, amarilius, né? Que é o escorpião, tá? O Titius é comum. Titius amarelus. Esses nomes latins me matam, né? Então, vamos ver se sai alguma coisa aqui, cara. Aí, ó. Sítio amarelo. Não vai aparecer. É escorpião amarelo que eu não sei o que eu vou mostrar pra vocês aqui. Titius. Esse aqui é bem fácil de achar, né? Aí, tomar cuidado, viu, pessoal? Bater o sapato antes de entrar em casa, tá? Titius amarelus. Titius celulatus. Titius brasiliense. Titius. Ah, Titius, ó. Com Y. Beleza. Armadeira. Esse aqui é bom pra vocês, é conhecimento de vida, né? Pra vocês sobreviverem, tá? Vou mostrar pra vocês a aranha e armadeira. Essa aqui, pessoal, quem é do Sul aí, já deve ter visto, né? Não sei se tem alguém aí de Curitiba. Tem uns alunos aqui da MetaMed de Curitiba e do Rio Grande do Sul. Essa é a armadeira. Vocês já viram dessa aqui, pessoal? Alguém já viu, pessoal, uma aranha dessa aqui? Uma armadeira? Ela é a maior dessas letais, tá? Tem também a marrom. Deixa eu mostrar pra vocês a aranha marrom. A pior é a armadeira. A marrom, o ruim dela é que ela é pequena, tá vendo? E é isso aqui, pessoal, um perigo. Tênis. Tá? Então, o que mais acontece aqui, às vezes, você vai botar, ó. Isso aqui é uma picada que ele tomou aqui na dorsal, né? Tipo na... De um lateral aqui. A marrom, pessoal, é bem pequenininha, tá? Isso aqui é perigoso. Cai em pênis. Tá? Viúva negra também, ela é pequena. Das grandes, é só a armadeira. Tá? Vou botar ali. Ah, tá. E aí, voltando, né? Vocês perguntaram... Ah, beleza. Aí, vacina. Alguém perguntou da BCG, não foi? Deixa eu ver. Vacina, você vai botar aqui, quase doenças mesmo. BCG é tuberculose. Tá? Bacina, tuberculose. Tá bom? E só. Tá? BCG é tuberculose. Mais uma coisa. Tá? Inclusive, cai muito tuberculose, viu, pessoal? Na Unir. Fica esperto. O coração é uma bomba que leva o sangue pelo corpo através de um labirinto de veias e artérias. O coração bobeia sangue para os pulmões e para todas as partes do corpo por uma sequência de contrações altamente organizadas de suas quatro câmeras. A sinalibica da vida dele é para o falso, né? Então, pessoal, vamos dar uma revisadinha aqui sobre o sistema cardiovascular, né? Agora, com o direito até slide. Beleza? Vocês viram lá que eu mandei os slides de química ontem pra vocês, né? Então, assim, pessoal. Anatomicamente falando, né? Lembrar que a questão do sistema circulatório, né? A gente vai ter ali tanto a questão do sangue, que ela faz parte do sistema circulatório, óbvio que faz, tá? Tanto o sangue quanto os componentes desse sangue. A gente também vai ter o seguinte, ó. Vasos sanguíneos ali, né? E aí eu tava até conversando, né? Discussão de nerd, né? Não sei se vocês sabem, pessoal, mas, por exemplo. Essa é massa, vocês vão curtir. Já viram um pessoal falando bem assim, ó. Vou primeiro fazer uma enquete com vocês aqui. Qual que vocês acham que é certo? Intravenoso ou endovenoso? Ou vocês acham que os dois estão certos? Alguém sabe me responder? Intravenoso ou endovenoso? Será? E aí vem, Filipão. Você não pode usar endo. Você não pode usar o prefixo endo e usar venoso. Entendeu? Pelo mesmo motivo, é. Então, você tem que falar... Se você usar a palavra intra, você tem que usar o mesmo prefixo, o mesmo radical, de mesma origem. Então, é intravenoso. É origem grega, tá? Intra é grego. Venoso também. Quando você fala endo, endo é a origem latim. E aí você tem que usar o termo pra veia em latim. E aí, quem é que vai me falar isso aí? Quem é que lembra? Aí, se você usar endo, você não pode usar venoso. Você tem que usar outra palavra. Sabe o que é? Flebótico. Porque flebo significa veias, né? Vasos em latim, tá? Então, ou você usa... Vou aplicar o medicamento endoflebótica ou você fala intravenoso. Tá? Se você trocar isso aí, pessoal, o médico lá que vai estar responsável por você vai charopar. Ninguém vai gostar disso. Tá? É bem comum o pessoal falar, mas é errado. Tá? Ou é endoflebótica ou é intravenoso. Ok? Gramática, né? Português sendo português. Beleza? Agora, por exemplo, é porque dentro da biologia... Vou até dar outro exemplo pra vocês, tá? Dentro da biologia não pode fazer hibridismo, tá? Então, assim, por exemplo. Já viram que a gente às vezes utiliza a palavra... Biteríneo, né? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Sabe o que eu tô falando, né? Homozigoto, tetrozigoto. A gente não usa isso? Homozigoto, tetrozigoto. Ou a gente utiliza... Agora tá me fugindo da cabeça os exemplos, né? É, o bivitelíneo... É, você pode usar zigoto ou vitelo, entendeu? Então, tipo assim, zigoto é grego, vitelo é latim. Então, você sempre faz perto disso aí. Você não pode confundir um com o outro. Uno é latim, mono já é grego, entendeu? Chatão, mas é isso aí, tá? E aí, vamos lá, ó. Flebo, né? Já viram que o pessoal tem inflamação na veia? Fala que tem o flebite, é isso, pô. O coração, obviamente, também faz parte, né? Dentro do sistema circulatório. A linfa e os vasos linfáticos, tá, pessoal? Então, toda vez que a gente falar de sistema circulatório, vocês têm que lembrar não só das veias e das artérias, como também dos vasos linfáticos. O pessoal não pode esquecer disso. Beleza? E aí, pessoal, insira o sangue, tá? Lembrar que o sangue tem lá seus componentes, tá? Então, dentro do sangue a gente encontra a plaqueta, a gente encontra o leucócito, tá? E aí, principalmente, hemácias, né, pessoal? As hemácias, que são conhecidas como glóbulos vermelhos, que são aqueles que vão carregar a hemoglobina, hemoglobina, que é uma proteína que tem a capacidade de se agregar com a molécula de oxigênio, gás carbônico, transportando gases no nosso sistema sanguíneo, né? Além disso, pessoal, a gente vai ter as plaquetas relacionadas à coagulação, tá? A gente tem ali os macrófagos, os monócitos relacionados ao sistema imune, né? Sistema de defesa. Beleza? Então, plaquetas, pessoal. Plaquetas, né? Ou trombos, né? Elas são relacionadas à coagulação. Então, se a plaqueta tá alta, ela pode formar um trombo. Se a plaqueta tá baixa, você pode morrer de hemorragia, ok? Então, a plaqueta em si, pessoal, ela participa do processo de coagulação. E vai lembrar também, pessoal, que a vitamina K é muito importante pra essa coagulação acontecer, tá? Então, vitamina K, excelente pra coagulação. Beleza? Se você tem um corte, por exemplo, na pele aqui, vem vitamina K, vem uma série de... Não tem vitamina K, não, gente. Potássio, perdão. Potássio, cálcio, tá? Na vitamina K também tem um sistema que tem uma vez. Então, é mais cálcio, potássio, tem os agentes coagulantes aqui. E aí, lembrar, pessoal, por exemplo, se eu tiver uma doença... Se eu tiver hemofilia, né? Eu posso ter hemofilias. As hemofilias, a pessoa tem um problema nesse sistema de coagulação. Então, você pode ter hemofilia A, hemofilia B, hemofilia C. Aí vai depender do fator de coagulação que ele vai estar mexendo ali, né? Mas aí ele prejudica isso aqui. A pessoa pode ter uma hemorragia de morrer, tá? E lembrar também, pessoal, o seguinte, tá? Dentro dos glóbulos brancos, né? Que são os neocócitos, beleza? A gente vai ter os neutrófilos, os deesinófilos, basófilos, macrófilos, monócito e neocócitos, tá? Vamos falar de um por um. Primeiro, pessoal, é o seguinte. Neutrófilo, tá? Ele tem uma função de... Ele é polimófilo nuclear, né? Como vocês conseguem ver, ele tem três núcleos ali. Ele tem uma função de sistema de identificação e defesa, tá? Monócito e macrófilo é a mesma coisa. Só que o monócito, tá? Ele é presente no tecido, no sangue, né? E o macrófilo, ele é presente no tecido. Então, se o monócito, ele sai do sangue e vai pro tecido, ele vira macrófilo. Mas é a mesma célula, tá? O linfócito, ele pode ser o linfócito B ou linfócito T. Que eles são responsáveis por fabricar anticorpos. Basófilo, tá relacionado com manifestações alérgicas, tá? Eles são quimiorreguladores do líquido, beleza? Eles vão ativar o sistema de histaminas. E o zinófilo, ele também tá relacionado a alergias, tá? Mas lembrar que ele tá mais relacionado também a vermes, tá? Então, infecção por vermes, eu disse, e o zinófilo vai ficar alto, tá? E aí, assim, pessoal, tudo isso aqui, os leucócitos em si, né? Eles vão indicar a inflamação. Então, se você tá com os leucócitos altos, né? Que são os glóbulos e os glóbulos altos, é porque, possivelmente, você tá com alguma reação de tomatória acontecendo no seu corpo, beleza? E aí, pessoal, quando a gente pensa nesses válvulas sanguíneos, lembrar que as veias, né? São sistemas que eles vão ter, constituir válvulas, tá? Inclusive, essas válvulas aqui, elas permitem que o sangue, ele consiga voltar e não consiga ir, mas não consegue voltar, beleza? Então, geralmente, as veias, elas carregam sangue. Elas vão ter válvulas pra conseguir carregar esse sangue, tá? Então, olha só que interessante. Com a válvula fechada, a gente não consegue retroceder o sangue. E aí, pessoal, lembrar também que a gente tem alguns músculos e estruturas anatômicas que são acessórias desse movimento sanguíneo. No caso, por exemplo, das nossas panturrilhas, né? Que seria o nosso gastro-equilênio, né? Não é o correto? Vai se passar uma veia safena. Tanto a safena párvula, quanto a safena magna. A safena magna é mais em cima, mas a safena párvula vai passar justamente na panturrilha, tá? E isso ajuda também na questão da acumulação. Nas varizes, pessoal, vai ser o seguinte, vai ser a insuficiência dessas válvulas, né? Faz com que o sangue consiga voltar, beleza? Então, tá aqui, ó. A veia com varizes, ó. Ela basicamente falha nessa questão de conseguir fluir diretamente o sangue e fica nessa forma. Tá? A gente também pode ter algumas varizes, pessoal, em outras regiões, né? Então, existem aqui as varicosas também no testiculares, ok? Ok? Agora, artérias, pessoal. A artéria não tem válvula, tá? A artéria não tem válvula. A artéria, ela vai ser mais calibrosa do que a veia. Lembrar que a veia é mais superficial e a artéria é mais interna, beleza? Lembrar que a pressão do sangue na artéria é bem maior. O sangue da artéria, ele é mais vermelho vivo, ele jorra. Se você corta uma veia, pessoal, escorre. Se você corta uma artéria, jorra, tá? Tá? Quem já teve sangramento aí de alguma artéria sabe o quão dá medo, né? Alguém já se cortou a esponha, pessoal? Sofreu um acidente, um capo de vidro, alguma coisa assim, a ponto de sair muito sangue, assim? Alguém, infelizmente, já passou por isso ou, graças a Deus, não? Ninguém, né? Não, né? Muito bom, muito bom. Bom que vocês estão tão conscientes. Uma vez eu cortei sem querer minha mão, velho. Eu tava cortando. Sabe aquele estilete? Eu tava fazendo aquele trabalho de cortar as letras. Não tem que a gente vai... Aquele negócio de escola, né? Cortar a letrinha, não tem? Corta a letra, assim, com estilete. Fui cortar, na hora eu não vi direito, velho. Eu cortei minha mão sem querer, velho. Pegou aqui, ó. Jorrava o sangue, cara, beleza. Mas faz parte, tá? E vamos lá, gente. Ah, continua. Então, entendeu a diferença, né? Veia tem vaso, é menos calibroso. O sangue é mais venoso, mais escuro. A pressão é menor. Na artéria, a pressão é maior, tá? E aí, pessoal, lembrar aqui. Entre a artéria e a veia, a gente tem uma transição, que é o capilar, beleza? Então, revisar. Artéria, o vaso é mais calibroso. A gente vai ter as túnicas, né, pessoal? É importante vocês saberem disso, beleza? Dentro da artéria, a gente tem as túnicas. Elas vão ter diferentes tamanhos, tá? Tem a túnica interna, tem a túnica média e tem a túnica externa, beleza? A gente pode chamar também de adventista, se quiser. Então, assim, da transição da veia, ela vai sempre sair de um mais calibroso, vai ficando mais fina, vai formar um capilar. E aí, essa veia que fica mais fina, a gente chama de vênula, né? Já a artéria, quando ela fica mais fina, a gente chama de arterílda. E aí, quando eles chegam ao ponto de ficarem tão pequenos, tão pequenos, a ponto de conseguirem passar alguma hemácia deles, né? Ligar essa luz azul aqui, que eu já tava mexendo. E aí, assim, quando a gente consegue passar esse... Essa hemácia, um por um, nesse vaso, aí a gente é um capilar. Então, o capilar é tão pequeno, pessoal, que a gente só consegue passar a hemácia de cada vez nele. E é lá que a gente vai ter as trocas de gases, tá? É o coração. E aí, o coração, pessoal, ele vai ser a grande bomba que vai estar levando e trazendo esse sangue por esses vasos, artérias e veias, né? E aí, pessoal, o coração, de forma geral, tá? Ele vai ter aqui, mais ou menos, dois terços dele voltado para o lado esquerdo e um terço voltado para o lado direito, tá? Lembrar que ele é constituído tanto de átrios como ventrícolos, sendo que átrios são os espaços no qual o sangue chega e ventrícolos são os espaços no qual o sangue vai estar antes de ir embora do coração, tá? Olhando por fora, também a gente consegue ver aqui a estrutura da artéria aorta. A gente consegue ver passando também aqui a artéria troncopulmonar. Aqui em cima a cava superior, aqui embaixo a cava inferior. E aqui por trás as veias pulmonares, direita, esquerda e inferior, superior, né? Por fora, também a gente consegue ver a região das aurículas, viu, pessoal? Não parece uma orelha mesmo isso aqui, ó? Para identificar onde é que está o átrio do lado de fora, é só vocês observarem aqui onde é que tem essas aurículas, tá? Já essa região de ventrículo aqui, que é bem maior, que vocês conseguem ver, já não vai ter essas aurículas, não. Beleza? Cortando o coração aqui, olhando por dentro, vocês conseguem ver justamente isso, ó. A cavidade no qual o sangue entra é bem essa aqui, ó. É o átrio esquerdo. Do átrio esquerdo ele vai entrar, pessoal, o sangue aqui por meio dessas veias pulmonares, tá? Então, da veia pulmonar, direita, esquerda e inferior, superior, entra o sangue no átrio esquerdo. Do átrio esquerdo a gente bombeia o coração. Passa pela válvula mitral ou bicúspide, tá? Indo para o ventrículo esquerdo. Do ventrículo esquerdo ele sobe para a artéria horta, tá? Lembrando que aqui nessa região de ventrículo a gente tem os músculos papilares aqui, puxando essas cordas tendinhas para conseguir fazer com que essa válvula feche e abra, tá? Indo para a artéria horta, a gente vai encontrar aqui as semilunares, tá? Justamente essas semilunares aqui, pessoal, elas têm um sistema de válvula para você conseguir encher as coronárias, tá? Então, o primeiro lugar no qual o sangue vai não é para a horta, tá? Ele vai encher primeiro o próprio coração. Muito legal, né? Então, o sangue ele vai e volta aqui. Quando vocês forem estudar a parte de anatomia no laboratório, vocês vão conseguir ver isso aí, tá? No coração, vocês se lembrem de mim. Procura lá na semilunar, vocês vão encontrar dois furinhos assim, ó. De um lado para o outro. Esses furinhos, se você estiver acompanhando ele, né? Se você injetar um contraste dentro desse furinho, você vai ver que ele vai encher toda a circulação coronariana, que é em volta do coração, assim. Muito legal, tá? Enfim, fica bem aqui nessa região da semilunar. Aí, sobe para a artéria horta, distribui para o corpo inteiro. Ao distribuir para o corpo inteiro, essas artérias vão se dividindo, vão formando arteríolas, vão fazendo trocas gástricas, as doses faz o processo de respiração celular e aí gera gás carbônico. Esse gás carbônico, ele vai estar voltando aqui pelas cavas, tanto superior quanto inferior, tá? Entrando aqui no átrio direito, passando pela válvula tricúspide, tá? Lembrar, pessoal, que direito é 3 e esquerda 2. É só vocês pensarem na recorrência de pessoas destas e canhotas no mundo, né? Tem mais pessoas destas do que canhotas, ou seja, 3 para o direito e 2 para o esquerdo, tá? É só um jeito de lembrar. Passando da tricúspide, você vai para o ventrículo direito. No ventrículo direito, se bombeia novamente, a gente passa pela semilunar e aí vai passar pela artéria pulmonar, no qual esse sangue vai voltar para os pulmões para conseguir fazer a hematose, liberar gás carbônico e puxar o novo gás oxigênio para poder fazer esse símbolo novamente. Ele vai estar voltando ali pelas artérias pulmonares, entre o ventrículo esquerdo e por aí vai. E aí, pessoal, lembrar que todo esse bombeamento do coração, tá? Ele vai acontecer aqui, principalmente pelos sistemas de nódulos, tá? E aí, pessoal, dando ênfase aqui ao ventrículo esquerdo, tá? Ele, obviamente, vai ser o maior musculatura. Por quê, pessoal? Ele é onde vai ter mais trabalho. Por quê? Porque é nesse lado aqui, do ventrículo esquerdo, que a gente vai ter que bombear sangue para o coração inteiro, para o corpo inteiro. Do lado direito, a gente só bombeia para o pulmão. Só que o pulmão está logo ali, né? Agora, o corpo inteiro é muita pressão. Por isso que a gente vai ficar hipertrofiado e é por isso que o coração vai se encurvando aqui para a esquerda, que vai hipertrofiando, tá? E aí, pessoal, esses batimentos, eles são regulados por um marcapasso natural, que é uma despolarização que acontece de forma natural, lá no nó sinusal. O nó sinusal, pessoal, ele fica mais ou menos aqui na entrada da via cava superior, tá? Esse nó sinusal vai mandar um impulso, ou seja, uma despolarização para o nó atrioventricular, passando pelos feixes internodais aqui. O nó atrioventricular, ele fica nessa região que o nome já diz, né? Entre o atrioventricular, beleza? Passa pelo nó atrioventricular, vem para o feixe de rins, tá? Depois ele vai e se espalha aqui pelas fíngulas de porquinhos, fazendo toda a contração do coração e depois, consequentemente, o relaxamento, né? Então, nó do sinusal, internodais, atrioventricular, feixe de rins, fíngula de porquinhos. Ok? E aí, pessoal, por exemplo, se eu tiver um problema, por exemplo, de atrioesclerose, é basicamente o quê? Quando a gente acumula muito colesterol no nosso organismo, né, principalmente ali o LDL e o VLDL, que são colesterol de baixa densidade, consequentemente alto volume, eles têm uma capacidade de se agregar ali naquele vaso e acabar interrompendo aquele fluxo, causando uma maior pressão devido ao encurtamento aqui do espaço para se passar esse fluxo ruim, tá? Então, assim, de forma geral, que a circulação também a gente já revisou, ok? O coração, pessoal, ele se acumula todo um sistema de pressão para conseguir liberar e bombar esse sangue ali, né? Vale lembrar disso também. Outro ponto também que vocês têm que lembrar, pessoal, é o seguinte, tá? Sistema linfático, ele faz parte do sistema circulatório e aí, por muitas vezes, a gente esquece que ele existe, tá? Então, vamos lembrar quais são os órgãos linfáticos, né? A gente tem as linfas de forma geral, tem os nódulos linfáticos também, e aí vocês têm que lembrar também que a gente vai ter ali o nosso baço, tá? Que vai estar nessa região do hipocôndrio esquerdo, tá? O fígado do hipocôndrio direito e o baço do hipocôndrio esquerdo. O baço, ele fica numa região, pessoal, anatômica, que a gente chama de espaço de traube. Quando vocês forem ver ali a parte de simiologia do abdômen, vocês vão ver esse nome. Espaço de traube. E aí, olha só. Timo é um órgão, pessoal, que inclusive foi descoberto por Leonardo da Vinci, sabia? O tímio, ele é um órgão que é até difícil de dissecar. Se você for pegar um cadáver adulto, você não consegue dissecar e achar o tímio, tá? O tímio, ele fica mais evidente ali em dissecação em crianças. Porque é muito fácil de... Ele é como se fosse um... Imagina um balão, um balão de água, que se estoura assim, ele desmelhou todinho. E aí, também pensar que a medula óssea, ela faz parte do sistema linfático, tá? Junto com o tímio, junto com o baço, além dos nódulos e vasos linfáticos, né? E aí, pessoal, lembrar que os vasos linfáticos, eles servem justamente fazer a drenagem do nosso corpo, tá? Então, se a gente tem um acúmulo de líquidos por algum motivo, tá? A gente vai ter sim um desenvolvimento ali dos vasos linfáticos, para conseguir meio que fazer um ralo, tá? Então, é isso, pessoal. Imagina, se tiver muito sangue acumulado no tecido, no vaso, quem vai escorrer esse sangue é o sistema linfático. Além disso, o sistema linfático também está relacionado ao sistema de defesa. Não é à toa que o sistema linfático, ele vai criar os linfócitos. No caso, o linfócito T vai ser criado no tímio e o linfócito B, no osso, tá? É B de bone, não B de baço, ok? Então, na 28, oi, pode falar. Você pode explicar melhor sobre aquele sistema do tudo e ou nada? Tudo ou nada, posso. Tudo ou nada é o seguinte, pessoal. O marca-pasta do nosso coração, ou ele funciona ou ele não funciona. Ele não tem aquele meia-bomba, entendeu? E aí, basicamente, o sistema do tudo ou nada, pessoal, é o seguinte, ó. Para a gente conseguir despolarizar nossa molécula, o que a gente tem que fazer? O normal da molécula, ela é ficar o seguinte, ó. O sódio para fora e o potássio para dentro, tá? Então, você tem que lembrar, ó, K para dentro, né, o potássio, K dentro e sódio fora, na, lá. Então, o normal é isso, K dentro, sódio fora. Se a gente pega e faz o contrário, eu jogo o potássio para fora e puxo o cálcio para dentro, o cálcio é o sódio, a gente acaba fazendo o quê? Sabe isso aqui, ó. Uma despolarização, tá? Então, eu vou mostrar isso aqui, ó. Despolarização. Então, o normal é isso, ó. Tá lá o potássio dentro, o sódio fora. Existiu um estímulo, tá? Do nada, pá, tudo ou nada, pá, surge o estímulo. Eu vou mandar o potássio para fora e o sódio para dentro. O que vai acontecer? Despolarizou. Nessa que despolarizou, eu vou despolarizar o lado também, que vai despolarizar do lado, que vai despolarizar o outro. Então, meio que se eu despolarizo um, já vai criar uma reação em KD. É como se fosse assim, ó. Eu empurrei vários dominós, todos em pés, assim, vários dominós em pés. Se eu empurrar o primeiro dominal, já era, porque ele vai começar a derrubar e vai levar esse impulso até o final. Se eu não derrubar o dominal, não vai ter impulso. Então, o nosso sistema nervoso, ele funciona dessa forma. Ou tem o impulso ou não tem. Não existe desse tipo de impulso fraco. Entendeu? Ou tem o impulso ou não tem, por isso que é o sistema de tudo ou nada. Ou tem ou não tem. Beleza? É só isso. Beleza, obrigada. E vamos lá, respondeu. Como é que tá tranquilo, ó. As válvulas tricúspide e mitral são chamadas de válvulas semilunares. Aqui a gente sabe que tá errado, né? São interventriculares, né, pessoal? Semilunares fica onde, pessoal? Lá na saída, depois do ventrículo. Tá? Ó. Lembrar, pessoal, que tricúspide e bicúspide, né? Ou mitral, elas vão ser intraprupidas. Intracavitais, né, ó. Ela é uma válvula atrioventricular e não semilunar. Semilunar, pessoal, fica aqui, ó. Entre o atrioventrículo, atrioventricular. Ou, no caso aqui, bicúspide ou mitral e aqui o tricúspide, né? Já quando a gente sai do ventrículo e vai pras artérias, tanto pra óptica quanto pra tronco pulmonar, a gente passa pelas semilunais, tá? Então, tá? A gente vê que tá errado. Na D, ó. O sistema cardiovascular apresenta dois trajetos distintos. A circulação pulmonar, no qual o sangue que sai do ventrículo direito, é levado ao pulmonar, passa pela hematose e, então, volta pro coração. E a circulação sistêmica, no qual o sangue já oxigenado sai do ventrículo esquerdo, vai para a artéria aorta, que conduz para todo o corpo, os órgãos e tal. Gente, é exatamente isso. A gente pode até chamar isso de pequena circulação e grande circulação, ou circulação sistêmica e circulação pulmonar, que é a mesma coisa, tá? Pequena circulação ou circulação pulmonar é aquela circulação que vai sair do lado direito do coração, vai pro pulmão e do pulmão volta pro lado esquerdo. Isso é um ciclo pulmonar. Agora, o ciclo sistêmico, ele é o seguinte, ele sai do lado esquerdo, vai pro corpo inteiro e volta pro coração. A gente pode até chamar de ciclo maior, beleza? Aqui na 28, ele colocou isso muito bem colocado, né? Digamos assim, tá certinho. Tá? Explica muito bem, que bom. Na C, ó, devido à natureza essencial do coração, aplica-se a ele um princípio de tudo ou nada. Aí, ó, relacionada à resposta do sistema nervoso, a estimulação de uma única fibra muscular atrial ou ventricular excitada, toda a massa muscular. O sinal elétrico é transmitido em cadeia para todo o coração, denomina-se assim, as células são autorítmicas. Pessoal, é o seguinte, perfeito. Que nem eu expliquei agora pra colega, tá? O sistema de tudo ou nada é assim, ó. Se o impulso já foi, ou seja, despolarizou, esse impulso, ele vai até o final. É o dominó. Ó, então você enfileirou vários dominóis em pés. Se você derrubou o primeiro, ele começa a cair, vai dar o efeito dominói e vai até terminar. Então, ou tem o impulso ou não tem, é tudo ou nada. Perfeito. Na D, ó, o ciclo cardíaco é uma expressão referente aos eventos que ocorrem desde o início de um batimento cardíaco até o próximo batimento. É dividido em dois períodos. O de relaxamento, chamado cister, enquanto o coração recebe o sangue, e o de contração, denominado diástole, enquanto ele ejeta o coração. Pessoal, esse coração, quando ele contrai, a gente chama de cístole. E quando ele relaxa, a gente chama de diástole, tá? Então, cístole, pessoal. Diástole, cístole, diástole. Cístole, diástole, diástole, cístole, diástole, cístole, diástole, cístole, diástole, diástole, tá? Então, assim, ó. Cístole, ele contrai. Diástole, ele relaxa. Aqui ele trocou. Relaxamento chamado de cístole. Enquanto o coração recebe o sangue, esse é diástole, tá? Então, a diástole, ele dilata, vai enchendo o coração, e aí ele vai e contrai. Ele tem uma cístole. Aí ele vai e joga o sangue pra fora e continua. Então, normal, dá um nível padrão, ele trocar isso. Então, pessoal, principalmente em biologia, prestem muita atenção sempre nas definições das palavras. Se realmente o que significa o que ele tá colocando aqui é o que realmente significa. Então, prestar atenção nesse parte, tá? Então, que ele trocou cístole por diástole, tá? E eles são safados, porque eles colocam tudo certinho e só trocam a palavra um pela outra. Beleza? Pessoal, essa parte de biologia até aqui ficou bom? Ficou dúvidas? Diga, Matheusão, pode perguntar. Tchau. 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 Tchau.